Olá pessoal, tudo bem? Hoje trabalharemos aqui um conteúdo novo na parte de notação de Einstein e daremos continuidade aos nossos estudos em como resolver algumas operações matemáticas usando esse tipo de notação e como facilitar algumas contas e reduzir algumas demonstrações usando essa forma de escrever as equações. Então vamos lá pessoal, a primeira coisa é, hoje a gente vai introduzir o operador Nabla, que ele representa o gradiente, o operador gradiente para quem já estudou a parte de geometria diferencial sabe que ele pode ser representado dependendo da maneira que ele atua em uma determinada forma diferencial e a gente sabe que o gradiente, da maneira como a gente entende, ele é definido apenas pela ação dele em funções escalares que é o que a gente vai ver hoje, né? Mas quando você vai aplicar a derivada exterior nos objetos que são 1 formas ou 2 formas diferenciais esse operador diferencial toma a forma de um rotacional para 1 formas e de um divergente para 2 formas, né? Mas isso não vem ao caso, a gente não vai estudar isso aqui profundamente, né? porque isso faz parte da matéria de geometria remaniana e geometria diferencial e o nosso objetivo aqui é simplesmente utilizar a notação de Einstein para facilitar algumas contas então, hoje a gente vai focar apenas em como resolver algumas expressões usando esse operador e como esse operador vai facilitar na hora de escrever essas expressões então vamos lá a primeira coisa que a gente vai fazer é o seguinte na notação de Einstein, o nosso operador Nabla, ele vai representar o seguinte objeto matemático lembrando que operadores, né, pessoal, eu já gravei uma aula sobre isso mas basicamente operadores são mapas que levam elementos de um espaço vetorial em elementos desse mesmo espaço e, em geral, o espaço que a gente analisa, né, com operadores diferenciais são espaços de funções, né? geralmente funções classe sem infinito porque a gente quer trabalhar com funções infinitamente diferenciadas então, o operador Nabla, ele vai atuar sobre as funções geralmente são funções de mais de uma variável e ele vai transformar essa função escalar em um vetor, né a definição básica dele é essa então, basicamente, se eu pego o nosso operador Nabla que vai ser definido como a primeira coordenada sendo derivada em relação à primeira variável, né, que é a primeira coordenada de base mais fazer a mesma coisa na segunda, mais fazer a mesma coisa na terceira isso aqui é a mesma coisa do gradiente, né vou daqui a pouco escrever o que seria o gradiente escrito nessa notação pra gente, daqui pra frente, a notação que a gente vai usar é del i, ou seja, derivada parcial iésima, tá vendo aqui esse i vai representar a coordenada que eu tô derivando em relação então, por exemplo, se eu estiver derivando em relação a x quando eu tô trabalhando ali na coordenada cartesiana eu vou colocar del x aqui eu posso colocar del 1 aqui, né, porque é a primeira coordenada por que eu não coloco x, y, z? porque aqui a gente pode ter outros conjuntos de coordenadas que não sejam as coordenadas cartesianas a gente pode ter coordenadas esféricas, coordenadas parabólicas coordenadas cilíndricas e por aí vai e aí nesses conjuntos de coordenadas, as variáveis aqui que a gente vai escrever x1, x2, x3 elas não são necessariamente as coordenadas cartesianas então a gente precisa fazer essas transformações de coordenadas então tem que tomar muito cuidado então, pra gente não se ater aí a esse detalhe que complica as coisas, né e pra gente não ter que ficar calculando jacobiano essas coisas adicionais o que eu faço? eu simplesmente me preocupo apenas em escrever essa derivada em relação ao vetor de base e aí dependendo da coordenada que a gente escreva essa coordenada vai ter uma base esse sistema de coordenadas vai ter uma base e aí a gente só se preocupa em escrever os vetores naquela base e a gente não vai se preocupar com outras complicações então basicamente é isso aqui então basicamente aqui quando você vê o símbolo del i basicamente eu estou derivando em relação à iésima coordenada e aí o nosso vetor aqui o nosso vetor nabla ele vai ter derivada parcial em relação à iésima coordenada somado com os vetores de base ou seja, isso aqui vai definir um vetor até melhor escrever assim vou até tirar aqui porque senão você vai querer derivar o vetor de base vamos escrever assim, é i, del i onde o ei ele só representa o vetor de base no seu sistema de coordenadas esse del i aqui ele vai derivar quem tiver à direita dele então basicamente essa é a ideia então vamos aqui fazer alguns exemplos aqui para a gente visualizar como é que esse cara ele aparece nas nossas equações eu vou fazer alguns exemplos bem simples depois na última aula e na próxima aula que a gente for gravar eu vou fazer alguns exemplos mais complicados mas basicamente a ideia é essa então você vai representá-lo como um vetor e a gente na notação de Einstein vai escrever ele dessa maneira aqui claro que aqui subentende-se uma soma então a gente já sabe, índice repetido está somando então vamos fazer um exemplo a primeira coisa que a gente vai fazer vamos escrever o gradiente de uma função o gradiente Φ lembrando que uma função escalar nesse nosso caso Φ vai ser uma função onde ela vai ter três entradas x1, x2 e x3 ela não é uma função vetorial então Φ ela é uma função que vai tomar de R3 e aí essa função de R3 ela geralmente vai produzir um valor em R beleza pessoal? então isso aqui é uma função escalar ela associa um escalar a cada ponto do R3 como a gente está trabalhando em R3 essa aqui vai ser a nossa definição beleza? e aí o que vai ser o grade de Φ? vamos escrever isso aqui na nossa notação de Einstein vai ser bem simples na realidade então o nosso grade Φ vai ser basicamente é I del I de Φ é só isso isso aqui é o nosso gradiente se a gente for escrever isso aqui já representando o somatório a gente vai ter o seguinte a gente vai ter isso aqui é I é I derivada em relação de Φ em relação à primeira coordenada del x1 ou x1 né na realidade mais é II vezes a derivada de Φ em relação à segunda coordenada mais é III vezes a derivada de Φ em relação à terceira coordenada del x3 beleza pessoal? então isso aqui vai ser o nosso o nosso gradiente né? e ou seja isso aqui vai produzir um vetor e esse vetor a gente representa ele como gradiente isso aqui é um vetor tá gente? então ou seja o que que esse gradiente está fazendo quando esse gradiente atua em uma função escalar ele transforma essa função escalar em uma função vetorial tá pessoal? ah Felipe o que que é uma função vetorial? pois é a gente vai fazer aqui o segundo exemplo vamos chamar isso aqui de exemplo 1 né? o outro exemplo de exemplo 2 eu vou explicar pra vocês exatamente o que que é uma função vetorial a gente vai trabalhar nesse caso vamos representar aqui quem vai ser o rotacional de A onde A vai ser a nossa função vetorial beleza? rotacional de A então como é que vai ficar isso aqui? primeira coisa nossa função A ela é uma função vetorial então ela vai ser o seguinte essa nossa função A ela vai ter 3 componentes porque ele é um vetor né? um vetor em R3 a gente está assumindo funções em R3 aqui e aí a questão é o seguinte essa função ela vai pegar 3 valores de R3 ou seja ela vai ter 3 entradas e ela vai fazer uma operação matemática com cada um desses valores de R3 e produzir um novo vetor em R3 então essa nossa função só pra ficar claro ela vai ter o A1 que é a primeira componente dela como funções da primeira coordenada segunda coordenada terceira coordenada e ela vai ter a segunda componente né? que eu não vou escrever e ela vai ter também a terceira componente que também depende das 3 coordenadas tá? e essa nossa função aqui ela basicamente está mapeando ela está pegando 3 valores em R3 e lançando num novo vetor de R3 então isso aqui é a nossa função vetorial tá? ela pega 3 valores de R3 e lança em outros 3 valores de R3 tá? essa é a nossa função vetorial beleza? então ela pega um vetor e mapeia em outro vetor tá? então pra cada valor x1, x2, x3 que define um vetor em relação a origem ela vai fazer uma operação matemática com isso e produzir outro vetor com 3 entradinhas e esse novo vetor ele depende dos 3 iniciais que a gente tira tá? e isso aqui é a nossa função vetorial né? essa nossa função vetorial aqui ela você pode calcular o rotacional dela da seguinte maneira você vai pegar o nabla né? que é o nosso del i e i e você vai tirar o produto vetorial dele eu vou colocar ao contrário pra gente sempre entender que o nabla vai atuar sobre a função né? então vamos lá del l e i del i atuando na função aj e j tá? e a gente tem que tomar só um cuidadinho interessante aqui gente pelo simples fato de que esses vetores de base eles podem variar tá gente? vetores de base eles podem ser funções dependendo de como eu construo esses vetores de base eles podem ser funções de outros parâmetros então por exemplo se eu estou escrevendo coordenada polar a minha derivada em relação ao r da coordenada polar coordenada esférica por exemplo esse ej aqui ele vai ser uma função né? se ele for por exemplo em coordenada cartesiana esse cara atuando no ej ele vai dar um valor esse derivado aqui não vai ser zero tá? mas a gente está assumindo o caso onde a derivada do vetor de base seja zero então se o vetor de base ele não variar em relação às as as coordenadas de base né? ou seja se não tiver o del i o ej eles não forem zero pra qualquer i e j a gente vai a gente vai ignorar a regra do produto tá pessoal? é só uma questão de precisão matemática aqui porque em casos mais complicados em casos mais gerais a derivada desse vetor de base aqui ela não vai ser zero tá gente? ela vai ser um objeto matemático muito importante aí pra gente fazer conta mas beleza então assumindo o caso que a derivada parcial em relação aí do vetor de base pra qualquer um dos vetores de base vai dar zero a gente vai ter o seguinte a gente vai ter del i a j beleza pessoal vezes o produto vetorial de e i com e j que é eplon de i j k e k isso aqui nada mais é do que a representação do nosso rotacional ah Felipe como é que eu escrevo isso aqui direitinho matematicamente a gente pode usar a a a a regrinha aqui né que vai ficar assim ó vai ficar del i a j menos del j a i e k tá pra todo i diferente de j diferente de k beleza i i j j k igual 1 até 3 beleza e a gente bota 1,2,3 3,2,1 bota o carinho aqui aí depois 2,1,3 3,1,2 e por aí vai é mais fácil você sempre fazer assim ó você você se ligar aqui e j k também tem que fazer a permutação cíclica então basicamente é isso aqui que a gente vai ter aí você faz a permutação cíclica de jk aí você bota tipo 1,2,3 aí 3,2,1 3,2,1 final de menos aí depois você bota 2,3,1 3,1,2 depois você vai fazer tá e aí vai dar certinho isso aqui é o rotacional né agora pessoal tem como a gente usar isso aqui pra fazer algumas operações mais complicadas com derivada então o que a gente vai fazer no próximo vídeo eu vou fazer dois exemplos de operações mais complicadas com derivada que são operações vetoriais e essas operações vetoriais escritas na anotação de Einstein elas são muito mais simples de serem demonstradas quem quiser tentar pode tentar na mão fazer esses exercícios aí mas eu garanto que se você quiser entender direitinho a anotação de Einstein você vai conseguir fazer rapidamente então é isso pessoal agradeço vocês e até a próxima a próxima